Mais uma laje aqui pra vocês, nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a cubicagem Como você medir a metragem cúbica da sua laje, e nesse caso aqui eu também tenho viga E eu tenho escada, bora vem, fica comigo, vamos lá Olha aí pessoal, mais uma laje, esse ano de 2022, também 21, que já passou A gente bateu muita laje, muita laje mesmo Bom, basicamente aqui, você que me segue, tá vendo tudo que eu já falo Em outros vídeos, de outras obras, ou dessa mesma obra, da outra laje que a gente bateu aqui Nessa mesma obra, você tá vendo aqui a malha de distribuição Você tá vendo aqui duas vigotas treliçadas, que é pra reforçar onde vai subir uma parede aqui Eu não tenho viga estrutural aqui de baixo, nessa direção Aí a gente compensa com a vigota da laje, pra suportar essa carguinha a mais do tijolo Beleza? Já passei essa manha pra vocês também O conduíte que a gente tá utilizando não é um conduíte reforçado Porque quando eu fui na loja comprar não tinha E eu não podia voltar com a mão vazia Mas a gente sabe trabalhar com esse tipo de conduíte também O negócio ia funcionar Mas eu vou te dar uma dica sobre essa infra aqui Elétrica A gente pegou cada cômodo, um quarto, outro quarto Aí eu tenho aqui um corredor, aí eu tenho aqui a sala Conjugado com cozinha e área de serviço Cada ponto, cada dependência dessa obra aqui e das obras que a gente faz A gente pega um conduíte que vai lá da cozinha De uma polegada e vai até onde vai ficar o quadro de distribuição A gente vai lá onde tem o quarto e puxa um conduíte de uma polegada Diretamente onde vai ficar o quadro Assim a gente repetiu isso aqui, uma polegada Ok? E em cada cômodo a gente pega e distribui Para as tomadas, interruptores Com o conduíte de três quartos Beleza? O eletricista vai agradecer muito Show de bola Agora vamos direto ao ponto Como funciona para você fazer a cubicagem da tua laje Vamos falar da laje primeiro No caso dessa aqui, dessa laje aqui Essa treliça é H8 Na mais dela concretada vai ficar com o H todo dela Vai ficar com 12 Beleza? Como é que eu faço? E como todo mundo faz basicamente Vai pegar e vai pegar lá Vamos dizer 6 vezes 9 6 vezes 9 vai dar o valor X Esse valor X Para o caso da laje Você vai pegar o valor X que deu 6 vezes 9 E vai colocar lá aquele valor Vezes 0,08 E você vai achar o valor cúbico A quantidade cúbica Moleza, não foi? De novo 6 vezes 9 Vai dar X Calcula aí Vai pegar esse valor X E vai multiplicar ele por 0,08 O resultado final É a quantidade cúbica Que você vai precisar Por exemplo Para uma laje como essa daqui Que vai dar uma capa de 4 cm Acima do EPS Em cima do isopor Beleza, capi Essa primeira parte da laje aí foi tranquila Agora, como eu vou achar a metragem cúbica das vigas? No meu caso aqui Eu mediei tudo linearmente Né? E multipliquei pela altura da viga Achei o valor que eu queria E depois desse mesmo valor eu multipliquei pela largura da viga Tranquilo Mas para simplificar para você Como eu tenho 9 metros de fora a fora aqui Vamos pegar só uma como exemplo Mas quando você fizer aí a vera na tua obra Pega toda a metragem linear de todas as vigas, tá? Mas vamos lá Então eu tenho 9 vezes a altura Que é 30 cm Vamos botar aí 9 vezes 30 vai dar o valor X Pega o valor X Ok? E multiplica agora Pela largura que é 15 Eu vou achar a metragem cúbica somente daquele pedacinho ali E isso aí você faz Para qualquer área que vai ter concreto Beleza? E uma escada que tem aqui 16 degraus Em média 90 cm a 1 m De largura Com 10 cm de espessura Né? Na laje que vai ficar ali da escada Um degrau ali em média Entre 25 a 30 cm de pisada Você pode considerar A 1 metro E 200 cúbico A 1 metro e meio cúbico Redondando para mais 1 metro e meio cúbico Para uma escada de 1 metro de largura Com uma média de 16 degraus Com 30 cm de pisada 18 de altura Eu tenho isso mais ou menos mensurado Numa média de 1 e 200 cúbico A 1 metro e meio cúbico Jogando 1 metro e meio Para mais E beleza E assim Nunca deu errado Isso porque no caso da escada A gente que está fazendo Eu estou pegando métrica de projetos Tá? Mas geralmente Quando você tem um projeto Bem detalhado Fala também A metragem cúbica de tudo Tanto da laje E das vigas E da escada Com certeza Essas dicas ajudam bastante Não é? Não deixa de se inscrever Aqui no canal De dar o teu like Compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Um abraço E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo